A ocorrência foi registrada no bairro Morada da Serra. O menor de iniciais LC estava praticando o pequeno tráfico de drogas. Em uma abordagem de rotina, a polícia militar acabou encontrando em seu bolso duas trouxinhas de pasta base de cocaína. Acabou o J. Antônio, o menor, praticando o tráfico de drogas em Pontes Lacerda. Como que se deu a detecção do mesmo? A gente, quando a gente estava fazendo uma ronda ali pela Morada da Serra, deparamos com a moto do outro rapaz que estava com ele na garupa. A placa da moto estava um pouco inclinada. A gente resolveu abordar para ver a situação, até por causa dessa onda de assalto de pessoas utilizando de motocicleta. A gente resolveu fazer a abordagem dos mesmos e pedir para eles normalizar a placa. Talvez se fosse o caso, se a moto não tivesse documentada, ele iria fazer uma multa. E nessa abordagem, o policial que estava comigo encontrou no bolso do menor lá essas duas trouxinhas de substância de pasta base. Agora, no caso deste menor de iniciais LC, já é conhecido da polícia ou não? Não, pelo menos para a nossa guarnição é a primeira vez que a gente depara com ele com essa atitude. Mas pelo que a gente conversa com ele ali, segundo ele pegou essa pasta base para transformar ela em cocaína, então é bem provável que ele já vem mexendo há alguns dias. A pasta foi encontrada com o menor. Qual é o envolvimento do outro? Olha, o outro será conduzido e vai ser entregue para a autoridade policial, para o delegado. O delegado fará uma avaliação também se ele tem participação ou não, mas eu acredito que o outro talvez nem saberia que ele estava com essa droga na garupa da moto dele. Agora, no caso, o menor de idade protegido por lei, daqui a pouco está nas ruas novamente. É bem provável, né? Mas fazer o que? A gente tem que fazer a nossa parte, né?